Nesse vídeo, a gente vai celebrar o lançamento mundial da biografia dele, Mr. Gary Lee! O vídeo de hoje é sobre ele, ó. Esse aqui, um dos baixistas, vocalistas mais influentes do rock. Não é à toa que eu tenho um rush tatuado aqui no meu braço, né? Eu amo a banda. Ganhei aqui um boneco especial, porque aqui no Brasil ainda tá na pré-venda essa biografia. Então, pessoal da Belas Letras, gentilmente, fez aqui um boneco especial aqui pro Casagastão, pra eu poder comentar com o livro inteiro mesmo, cheio de fotos. Esse aqui é o projeto do livro, quer ver, ó. Tem um monte de foto, é muito legal. O Gary Lee realmente caprichou. My effing life. Aliás, intraduzível. Porque my effing life seria my fucking life. É uma maneira de se falar minha vida maluca, sei lá. O que não foi tão maluca, porque ele é um cara muito ponderado. Então, como eu te falei, muitas memórias, uma biografia muito detalhada, bem humorada, e também muito lúcida. Impressionante como ele tem consciência do que ele viveu. A biografia vai receber uma edição, então, pra colecionador. Agora vem o bonequinho que minha amada Beatriz montou. Nossa, que bonequinho legal. Gary Lee tem também o marcador do livro. E o adesivinho aqui, my effing life. Também vai ter a edição broxura, com a capa normal. A capa pra colecionador, capa dura, né? O que é muito legal nessa biografia é que o Gary dedicou boa parte dela a tudo que aconteceu antes do Rush. E antes do Rush, teve muita coisa que o Gary Lee vivenciou, né? Então, por exemplo, os pais dele são sobreviventes do Holocausto. Se mudaram pro Canadá logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele fala sobre as confusões, o seu nome de batismo, que teve várias versões ali. Nem ele sabia direito como é que ele chamava. Ele perdeu o pai muito cedo, com 12 anos de idade. Foi muito traumático, deixou ele uma criança meio triste. E ele dedica ali um capítulo inteiro ao sofrimento dos pais dele ali durante a Segunda Guerra Mundial. Muito emocional isso. Acho que foi pra expurgar essa dor que convivia com ele. O Gary Lee visitou um campo de concentração ao lado da mãe dele. Teve lá um discurso do Helmut Koehn, que era o chanceler da Alemanha na época. E ela falou uma frase pra ele que eu até anotei de tão linda que é sobre a guerra. Me dei conta, talvez pela primeira vez, de que na verdade fui eu quem venceu a guerra. Ainda estou aqui, em solo alemão, com os meus três filhos e os nazistas estão todos mortos. Gary Lee morou num subúrbio, o que ele falou? Um subúrbio insípido, ali em Toronto. Sofreu muito bullying no colégio, justamente por causa da sua aparência. Ele falava, era o típico judeu, narigudo, aquele jeito meio introvertido. Ele foi colega do Rick Moranis, sabe quem que é aquele ator? Não acredita, ele é um colega de classe. E também foi muito amigo do filho do Oscar Peterson, um pianista canadense do jazz maravilhoso. Ele tem aquele traço de colecionador, começou muito cedo colecionando selos, hoje coleciona vinhos, objetos de beisebol. Ele tem um monte de coleção, baixos, obviamente. Ele começou a tocar violão, logicamente foi daqueles moleques que viu os Beatles, ali no Ed Sullivan, em 1964. Do violão ele entrou numa bandinha de brincadeira, o baixista saiu, eles tiraram no palitinho pra ver quem seria o baixista da banda, e ele foi o escolhido. Logo na sequência, ele já desenvolveu uma paixão pelo baixo. Ele sacou exatamente qual era a função do instrumento, e ele mudou mesmo o conceito dele quando ele ouviu Jack Bruce, John Antwistle, Jack Bruce do Cream, John Antwistle do The Who, que eram os caras que botavam o baixo como um instrumento que conduzia a música, não um mero acompanhamento como a maioria dos baixistas faziam na época. Ele conta que ali nos primórdios do Rush, ele chegou a ser expulso da banda, ele ficou magoadíssimo, e essa banda que tinha ali o John Rutte e o Alex Lifeson também passou a se chamar Hadrian. Ia ter um show do Hadrian, no mesmo dia no qual o Guedeli veria o Jimi Hendrix. Só que ele tá com tanta raiva do Hadrian, do pessoal do Lifeson e do John Rutte, que ele perdeu o show do Jimi Hendrix pra ver a ex-banda dele. E principalmente nessa biografia, ele mostra a espera pelo sucesso, não foi uma coisa instantânea na carreira deles. Eles ficaram tocando muito tempo, comecinha ali dos anos 70, 1970, 71, 72, e eles ficaram tocando ali só no Canadá, quer dizer, não tinha um contrato com uma gravadora, só foram lançar o primeiro álbum em 1974, um álbum mais voltado ali pro hard rock, o único com o John Rutte na bateria, por motivos de saúde ali do John Rutte, eles tirariam o John Rutte, fariam vários testes, e acabou pintando ali simplesmente New Peart. Eu não quero ficar falando aqui os detalhes, senão vira um spoiler esse vídeo, eu não quero... Isso aqui é uma homenagem ao Guedeli, um dos meus músicos favoritos, um baixista que tem uma pegada única, única, ele toca pesado, com bom gosto, o baixo tá sem presente, canta pra caramba, e é um tremendo compositor também. Leia a biografia, My F in Life é muito bem escrita, o Guedeli tava realmente inspirado, queria contar as coisas, repleta ali de fotos antológicas da sua infância, das primeiras bandas, de tudo que ele fez na vida, o primeiro beijo que ele deu numa namorada, inacreditável, cara, pra quem gostar de Rush, de música, imperdível, Guedeli, a autobiografia, My F in Life. Sensacional, muito obrigado, editora Belas Letras, por esse boneco aqui, isso aqui vai ser uma edição de colecionador, pra mim. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gosta de Rush, imperdível, se você não gosta de Rush, leia também, porque a vida do cara é impressionante, e altamente inspiradora. Ficamos por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dê o seu like também, e leia bastante pra não ser enganado.